Papai vai dar na sua mão a estrelinha, coloca a estrelinha aqui, coloca aqui, isso coloca, vamos ver, isso mesmo, parabéns, isso, agora a conchinha, vamos colocar a conchinha aqui, com gosto de Nutella, aqui, coloca aqui, papai vai ensinar aqui, chegou a Malu para ajudar, Malu vai brincar com você, agora o peixinho, vamos colocar o peixinho? Vamos colocar o peixinho aqui? Isso, muito bem, aonde vai a estrelinha, mostra para o papai, aonde vai a estrelinha, aonde vai a estrelinha aqui, aonde vai? Aqui, aqui a estrelinha, eu adorei, você gostou? Carrinho para ele puxar, brincar bastante de areia, brincar bastante de areia, brincar bastante de areia, que gostoso, nossa, é Nutella com morango, deve ter esse gostinho aqui. Tchau, tchau.